Bem gente, dia 28 de agosto de 2019, Embriologia Geral, GSA 107, a turma agora é 23B, nós vamos falar sobre genital masculino, já falamos mais cedo sobre genital feminino, depois a apresentação rápida, porque vocês já assistiram a videoaula, então é uma apresentação rápida e depois nós vamos fazer uma atividade de fixação disso aí, tá bom? Então eu vou começar contando para vocês que todo genital, tanto masculino quanto feminino, tem uma genitália externa e uma interna. A externa do masculino é composta pela bolsa escrotal ou pelo escroto, uma dobra de pele que tem os seus interiores testículos. Então, você tem dois testículos, um de cada lado, em volta o epidídimo, onde os espermatozoides que são produzidos no testículo vão e permanecem ali durante três meses amadurecendo. Então, essa região aqui, é o epidídimo, ao lado dos testículos. Essa bolsa, na realidade, são duas que se uniram e você tem uma união, que é uma linha bem clara, que a gente vê, né, bem facilmente visível, que se chama RAF, que une os dois lados desse testículo, tá? Dessa bolsa escrotal. Então, lá dentro, você tem os dois testículos e os dois epidídimos. E cada testículo não fica solto lá dentro, não. Na realidade, o testículo vai ficar preso no nosso corpo por um pedacinho de carne, vamos dizer assim, tá? Por uma estrutura. Essa estrutura se chama cordão espermático e serve para prender o testículo, tá vendo aqui, ó? Prender o testículo no nosso corpo, tá? Bem, nessa região passa um tubo, tá vendo? Ó, que começa aqui e passa dentro dela. Esse tubo aqui, ó, é o ducto deferente, tá vendo ele aqui, ó? Então, ele vai sair do testículo, na verdade, ele sai do epidídimo, levando os espermatozóides que amadureceram, vão sair da região aqui de baixo, que é a cauda do epidídimo. Então, quando você vai ejacular, os espermatozóides passam pelo ducto deferente e vão seguir o caminho para frente. Daqui a pouco eu vou contar esse caminho, tá? Então, você produz espermatozóides nos testículos, os espermatozóides amadurecem no epidídimo e ficam guardados na cauda do epidídimo. Se você não for ejacular, usar esses espermatozóides, portanto, os espermatozóides são perdidos. Se você for ejacular, eles saem daí, passam pelo ducto deferente, que vai fazer uma volta atrás da bexiga, tá? Vai fazer uma volta através da bexiga e vai se encontrar na próxima, igual eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, vamos ver a genitália interna daqui a pouco, para a gente seguir esse caminho. Tudo bem aqui? Outra coisa importante. Os meninos sabem, quando está frio, essa bolsa escrotal ou escroto fica grudada no nosso organismo. Quando está quente, ela fica frouxa. Esse controle, se ela está próxima ou distante, é importante porque os espermatozóides são produzidos em uma temperatura 1,5 grau abaixo da nossa temperatura corporal. Então, se a nossa temperatura corporal está aí 36, 36,5, a temperatura dos espermatozóides tem que ser 35, 34,5, tá certo? Se for mais frio, mata os espermatozóides. Se for mais quente, mata eles também. Então, eles têm que ter esse controle perfeito da temperatura. E quem faz o controle são dois músculos. Esse músculo que está na própria bolsa escrotal, tá vendo? Aqui, ó, que eu fiz de risquinho. Chama d'artus. D'artus. Ele que faz com que a bolsa escrotal fique enrugada quando a gente está com frio. Isso grude no nosso organismo. E com outro músculo que está aqui no cordão espermático, que se chama músculo cremaster. Ele puxa esse cordão espermático em direção ao nosso corpo. E aí a gente controla a temperatura. Além disso, nessa região, nós temos duas coisas importantes. A primeira delas é uma série de terminações nervosas de dor, que a gente chama de nociceptores. Por quê? Porque região de produção de espermatozóides, gametas, né? É o que a gente chama gônadas. Os testículos são nossas gônadas. Então tem que ser muito protegido. Porque os nossos gametas vão permitir a preservação da nossa espécie. Então, tem muito receptor de dor aí. Quem já levou uma pancada e quem nunca, né? Sabe o tanto que dói. E toma o máximo de cuidado. Tá? Por causa disso. Outra coisa importante é que na região do cordão espermático, a gente tem um montão também de vasos sanguíneos, um do lado do outro. A gente chama fluxo contra a corrente. Esse fluxo contra a corrente serve para a gente controlar essa temperatura. Então, quando está quente, a gente consegue, com esses vasos, artérias e veias, um do lado do outro, a gente consegue esquentar essa região. Quando está frio, a gente consegue esfriar. Tá? Ou seja, quando está frio, as veias abrem mais, tirando o sangue que está ali, esfriando a região. Quando está quente, as artérias abrem e jogam mais sangue ali. Ao contrário, né? Quando está quente, as artérias abrem e jogam mais sangue ali para aquecer. Quando está frio, as veias abrem e tiram o sangue dali. Tá? Ok? Então, tem um fluxo contra a corrente importante aqui. Outra parte da genitália externa é o pênis. O pênis, ele é uma estrutura cilíndrica que tem dentro de si mais duas, três estruturas cilíndricas. Essas duas de cima aqui, ó, são os corpos cavernosos, número de dois. Eles que se enchem de sangue no momento da ereção peniana. Então, quando o pênis vai ficar ereto, os corpos cavernosos se enchem de sangue. Abaixo deles, na parte de baixo do pênis, então, na parte inferior do pênis, existe um outro, que é o corpo esponjoso. Também chamado cavernoso da uretra. No meio dele passa a uretra que está levando a urina ou que também vai levar o sêmio. Essa uretra vai desaguar numa região mais ampla que eu tenho na ponta aqui do pênis, que é a cabeça. Essa cabeça é chamada também de glândia, tá? E essa glândia é coberta por uma pele, que é o chamado prepulso, tá? Que vai cobrir a cabeça desse pênis. Tudo bem, tranquilo? Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar os modelos. A genitália interna. Então, eu vou começar mostrando pra vocês esses dois modelinhos aqui. Vou pegar esse e pegar esse maior aqui. Então, vamos lá. Olha, então aqui eu tenho o pênis, né? Com a pele que é o prepulso, tá? A mesma coisa no outro. E eu tenho aqui, ó, dois corpos cavernosos lá dentro em vermelho. E abaixo dele o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra. Se você olhar aqui por baixo, você vai ver que o laranja tá passando lá dentro. O laranja tá vindo daqui, ó. O que é esse laranja? É o uretra que leva a urina da bexiga pro pênis. E que quando a gente vai ejacular, a saída de urina se fecha. Então, o esfíncter da bexiga se fecha. E aí passa só o sêmen, tá? O sêmen, então, tá vindo assim, ó. Vê bem? Aqui seria a bolsa escrotal. Então, aqui você tem um testículo e o outro testículo do lado de cá. E ladeando o testículo aqui em verde, a região do epidídimo. Local onde os espermatozoides vão amadurecer. Ele ficou aqui na base, ó, na região da cauda do epidídimo. Aí quando a gente ejacula, os espermatozoides vão atravessar, seguir por esse tubo aqui, que é o chamado ducto deferente. O que quer dizer deferente? Alguma coisa que leva algo de algum lugar para fora. Então, deferente, não diferente, tá? Ele entra no nosso corpo, mais ou menos aqui. Faz uma volta por trás da bexiga. E lá atrás ele vai se encontrar nessa região amarela. Que fica na base da bexiga, tá vendo? Essa região amarela é a próstata. Uma glândula, glândula sexual, acessória, que é única e que fica na base da bexiga. Vê bem? Aqui então nós temos a próstata. Chegando na próstata, a gente tem duas outras glândulas, tá vendo? Glândulas exócrinas, ou seja, que tem ductos, tá? Aqui, ó. Essas duas glândulas são as chamadas vesículas seminais ou glândulas seminais. Elas produzem a maioria do sêmen. 60% vem dela, 25% a 30% vem da próstata. Tá? E aí, o que de importante que a próstata e as vesículas seminais produzem? Um monte de coisa. Mais de 200 compostos cada uma produz. Vários com várias funções diferentes. Tá? Mas hoje eu queria lembrar de algumas funções que são as mais faladas. As primeiras. A primeira é da próstata. A próstata, por exemplo, produz uma série de substâncias alcalinizantes. Como assim? Lembra que eu falei mais cedo sobre a história do útero e da vagina? Vê bem. A vagina vai para o útero, é aberta nas tubas, que vai para dentro do seu corpo. Então, em teoria, o micro-organismo conseguiria entrar via vagina e chegar no interior do seu corpo. Para evitar isso, você tem várias coisas. Uma delas é o tampão mucoso cervical, que eu falei mais cedo. A outra coisa importante é a acidez elevada que você tem na vagina e principalmente na entrada do útero, que é o canal do colo ou canal cervical. Você tem glândulas aí que produzem compostos que são carboidratos, cuja base são carboidratos. Bactérias endógenas, ou seja, do nosso corpo, estão presentes nesse útero e nessa vagina. O que elas fazem? Se alimentam desses compostos, desses carboidratos, fazendo fermentação. Como resultado, é produzido ácido lático. Ácido lático, ácido, baixa o pH. E o pH dessa região vai ficar em torno de 4, mais ou menos. pH bastante ácido. E inóspito para a existência de micro-organismos aí. Exceto os próprios micro-organismos que estão fazendo a digestão desse carboidrato. Então, essa região fica protegida. Só que tem um problema. Muita se desfaz mal para os espermatozóides. Para evitar isso, a próstata produz uma série de substâncias alcalinizantes. Então, no momento em que você vai, ejacula lá no fundo da vagina, esse sêmen vai aumentar o pH vaginal, vai aumentar o pH do útero, permitindo a entrada dos espermatozóides. A gente vai falar depois desse assunto em outra aula. Outra coisa que a próstata produz, junto com as vesículas seminais, inclusive, são as prostaglandinas. O que seriam prostaglandinas? Prostaglandinas é uma família de mais de 30 compostos diferentes, que fazem várias coisas. Então, vamos falar sobre eles aqui várias vezes no curso. Só que hoje eu preciso contar para vocês a primeira função a mais conhecida das prostaglandinas, que é a contração de músculo liso. Então, o que a próstata glandina faz? Ela faz com que tenha a contração do músculo liso das vesículas seminais, das vesículas seminais aqui, dos ductos deferentes aqui, da uretra aqui, impulsionando os espermatozóides para frente. Além disso, quando as próstata glandinas chegam lá no interior do útero, ela faz contração do miométrio. E ao fazer a contração do miométrio, ela faz com que o útero se contraia e puxe para frente, puxe para dentro de si, os espermatozóides que foram depositados ali. Então, prostaglandinas. Produzidas pela próstata, por isso o nome, olha, prostaglandina, de glândula. Substâncias que foram originalmente descritas na próstata, mas que hoje se sabe que tem em vários lugares no nosso organismo. No sêmen, o principal produtor de próstata glandina são as vesículas seminais, tá? Nessa região que vocês estão vendo aqui. Aqui. Tá? Lá dentro da próstata, vê bem? As vesículas seminais, aqui de vermelho, se encontram com os ductos deferentes em azul, formando um pequeno ducto aqui dentro, que se chama ducto ejaculatório, que imediatamente vai desaguar na ureta e vai seguir pelo pênis afora, tá? Bem, por último, existe um outro par de glândulas, que são as chamadas bulguretrais ou glândulas de couper. Elas estão aqui na base do pênis, ó, vê bem? Sempre de azul claro, ó. Aqui, duas bolinhas, por isso, bulbo. Deságua na ureta. Bulbo uretrais. O que que essas glândulas fazem? Duas coisas muito importantes. Elas lavam a uretra. Porque na uretra passa urina, coisa suja. Então ela vai lavar a uretra. Além disso, ela lubrifica a uretra pra facilitar com que o sêmen passe por ela. O problema é que, quando ela lava a uretra, ela retira dali muitos espermatozoides que às vezes ficam escondidos dentro de reentrâncias, saída de glândula que tem na própria uretra ou na parte final da uretra, onde ela se alarga, tá vendo? Aqui, ó. São dois cortes, vê bem? Um corte daqui de trás. Eu tenho os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Dentro dele é a uretra. E o outro corte aqui na frente, ó. Corpos cavernosos, corpo esponjoso. E olha a uretra como é que tá maior. Essa região aqui, próxima da glândula, em que a uretra se alarga, a gente chama de fossa navicular. Muitos espermatozoides são liberados e ficam presos dentro dessa fossa navicular. Claro que à medida que você vai urinando, você vai matando os espermatozoides. Mas sempre ficam espermatozoides por aí. E eles ficam vivos por em torno de 3, 4 dias no interior aí dessa uretra. Então imagina um cara que se masturbou ontem ou teve uma relação sexual ontem. Protegida ou não? Tanto faço. Os espermatozoides vão ficar presos nessas reentrâncias. Hoje, ele vai ter uma relação sexual com uma menina e não vai usar camisinha. Não vai usar preservativo. Resultado? Ele vai optar por fazer uma coisa que não deve ser feita nunca, que é o tal do coito interrompido. O que é o coito interrompido? É o cara, no momento de ejacular, ele retira o pênis e goza fora. Dá uma série de problemas. Primeiro, pode cair um pouco de espermatozoide no interior da vagina na hora de tirar. Pode pingar sêmen na vulva. Pode também ele conseguir tirar direitinho, ejacular fora e tal. Mas, antes disso, esse líquido que vem da buburetral, glândula de Copen, lava esses espermatozoides e joga eles para dentro do útero. Dentro da vagina e ali eles alcançam o útero. São poucos. A gente está falando o quê? 20 mil, 30 mil espermatozoides? Pouca coisa em comparação com o tanto que a gente já cura. Mas, como eu sempre gosto de dizer, nesse momento age o capeta. O que o capeta precisa? Só de um espermatozoide e um ovócito 2 para você ter uma gravidez indesejada, não planejada. Por isso, evite o tal de coito interrompido. Camisinha é uma coisa tão barata, tão útil, vai ter uma relação sexual, usa o preservativo. Você evita gravidez indesejada e acabar com o seu planejamento todo aí de vida. Está certo? Tudo bem? Criança é maravilhoso. Mas criança na hora errada não é legal, não. Tudo bem? Tranquilo? Bem, o que eu precisava contar para vocês é isso. Nós tivemos mais cedo genital feminino, nós tivemos agora genital masculino. Lembre-se, essa aula aqui é um resumo da videoaula. Então, o que você deve fazer? Você vai assistir a videoaula, vai fazer o questionário da videoaula. Nossa videoaula sempre termina no domingo à noite, 23h59. Você vai fazer a videoaula, fazer o questionário, vai trazer para cá suas dúvidas. Eu vou fazer um resumo da aula, porque não teria sentido eu... Você viu a videoaula, eu dar a mesma aula aqui. Então, eu faço um resumo da aula num tempo menor e depois a gente faz uma atividade para fixar esse conteúdo. Qual que é a minha ideia? Pensa bem. Matéria tradicional. O professor dá a matéria, você aprende, você estuda, você aprende mais para a prova. O que eu vou fazer aqui? Você assiste a videoaula, você faz o questionário, você tem a aula e pode tirar as dúvidas na aula. Depois disso, o que você faz? Estuda. Você viu a matéria em cinco momentos diferentes e não só em dois. Fica muito mais fácil para você aprender. Além disso, esses questionários dão ponto. Então, não deixem de fazer. Essa turma aqui, a gente tem menos gente que repetiu, mas tem gente que repetiu sim. O que acontece? Pergunta depois para os colegas de vocês. A maioria que repetiu no período passado para esse, não fez todos os questionários. Isso foi a imensa maioria. No período passado, eu distribuí 12 pontos em questionário. Quem fez direitinho, não copiou de ninguém, não copiou da internet, porque o objetivo do questionário é esse, você ver a videoaula e tentar responder, quem fez ganhou os 12 pontos. Muita gente passou por causa desses 12 pontos. quem não fez, já passou a ter dificuldade. Eu fiz uma conta com uma menina no período passado e a gente descobriu o seguinte, se você tirar um pouco acima de 50 em cada prova, ou seja, errar metade da prova e fizer os questionários, você já fica ali para passar. Então, faça o questionário porque ele faz muita diferença. Bem, sobre a atividade que nós vamos fazer agora, ela tem a ver com uma outra característica do curso. A gente tem 3 provas e após as 3 provas a gente tem uma prova de recuperação ao longo do curso. Não é isso? Para quê? Para evitar ficar todo o problema lá no final. você depender de muito ponto e lá no final. Então, você faz a primeira prova, não conseguiu média, recuperação dela. Segunda prova, não conseguiu, recuperação. Terceira prova, a mesma coisa. Só que existe um pedágio para isso. O pedágio é a necessidade de você fazer os esboços dos modelos e fazer uma atividade que normalmente é um outro questionário que você vai fazer e entregar para que você possa fazer a prova de recuperação. O que eu falo com as pessoas? Faça os esboços dos modelos. Se você tirar a média da prova ou mais do que isso, ótimo, os esboços ajudaram você a estudar. Você conseguiu uma nota boa por causa disso. Também por causa disso. Não conseguiu média, os esboços ajudam, são condição necessária para você poder fazer a recuperação. Entenderam? Então façam os esboços. Semestre passado eu também fiz uma coisa. Meio que de surpresa eu falei com os alunos o seguinte, na primeira prova, um pouco, a prova, vamos supor, seria sábado que vem, eu marquei, falei com eles o seguinte, vocês, na hora da prova, entregam os esboços para mim, na hora da prova, e façam essa outra atividade. entreguei uma atividade para eles. Vou dar um ponto para quem fizer isso. Pode acontecer. Então fique com as coisas em dia. Do mesmo jeito. Na primeira vez que eu fiz, quase todo mundo entregou a atividade. Na segunda vez, metade entregou, metade não entregou. Perde o ponto que estou dando ali. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aqui fazer hoje os esboços desses modelos. quando você faz o esboço, normalmente você vai fazer aqui em sala de aula, sempre em sala de aula, na presença da monitora, tá? Não é para fazer esboço em casa e trazer para ela dar visto. Ela não vai dar visto. Tá? Então você tem que fazer na presença dela. E aí você faz, faz o desenho do modelo e vai colorir. se você não quiser colorir, tudo bem. Mas aí você vai indicar as cores. Por exemplo, você faz o desenho desse aqui e põe uma seta e escreve bexiga urinária, laranja ou colore de laranja. Ducto deferente, você escreve azul escuro, tá? Fica ao seu critério. Ninguém precisa fazer uma obra de arte, não. Mas a ideia é que você assim tenha mais contato com o modelo e fixe o nome das estruturas e assim aprenda mais. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer assim. Vocês vão pegar folha, se tiver folha de ofício, papel ofício, é melhor, tá? Inclusive se alguém tiver e puder emprestar para os outros eu agradeço. Você vai pegar e vai fazer os esboços desses modelos que estão aqui. Pra você ver como é que funciona, tá? E pra você ver também que leva um tempo pra fazer. Tá? Tem gente que vira aluna incrível, né? Prova é amanhã, o cara tem que fazer os esboços, o cara aparece aqui de paraquedas e quer fazer todos os esboços, 50, 60, 70 esboços num dia só. Tá? Então, não dá certo. São quantos esboços? Muito. Varia, vai variar de um dia de uma prova pra outro. Mas sempre mais do que 30. Sempre mais, tá? Pra você ter uma ideia, primeira aula nós temos, ó, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito aqui. Se for considerar as duas plaquinhas de ímãs, nove. Na aula que vem que é gametogênese, só de placa, só de caixinhas da meiose, nós temos mais de 30. Aí temos modelos também. Então, quer dizer, a gente tá falando de muitos modelos toda a aula, tá? Que aí precisa fazer o desenho e indicar as cores pra que a monitora possa te dar o ok pra você ganhar um ponto. Ninguém é obrigado a fazer, tá, Arthur? Você falar assim, eu não quero fazer. Tudo bem. Mas esse ponto você não ganha. Não é questão de nem de querer fazer, não. Será que isso aí é até saudável pra aprender mesmo? Claro que é. Claro que é saudável pra aprender. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam guardar as estruturas que vão ser cobradas na prova. Qual que é a melhor forma de você guardar a estrutura? É tendo esse contato e fazendo, mexendo com ela, tendo ela próxima. Porque tem gente que chega, você vai ver aí, eu apresento, aí mostro, aí daqui a pouco vem as pessoas perguntar, como é que chama mesmo aquela estrutura verde? Como é que chama aquela estrutura assim, assada? Aí a gente vê que as pessoas vão aprender as estruturas quando chegam perto dela pra fazer o esboço. Tá? Então assim, ajuda demais. Eu, né, quando eu comecei a dar aula, a gente tem uma coleção aqui da UFMG e essa coleção já vem com os desenhos prontos pra colorir. Muito professor, igual o professor Zé Rafael, pede pro aluno colorir e ele entrega o, entrega o negócio o negócio pro, aqui a posteira, ele entrega os esboços coloridos, os desenhos coloridos, tá vendo? Os desenhos coloridos e a monitora dá o visto. Tá? A monitora dá o visto. Eu no começo achei que isso era bobagem. Né? Achei que era bobagem. Por muitos anos eu achei que isso era bobagem. O negócio de fazer é bobagem. Só que aí eu experimentei e vi que isso resulta numa aprendizagem maior. E aí a gente acha que quando o aluno aprende, só o aluno que ganha, o professor ganha também. Minha sala fica mais vazia. Eu tinha, só pra vocês terem uma ideia, eu tinha historicamente aqui um índice de reprovação de uns 35%. Mas tinha período que chegava a um pico de 50%. Ou seja, 35% quer dizer que a cada três pessoas, uma, duas, três, uma é reprovada. Concorda comigo? Um índice elevado de reprovação que fica aqui entulhando a minha sala. E eu não quero que ninguém repita o curso. Não quero. Não é vantagem. Tá? Não é vantagem. Por exemplo, que o Rafael esteja aqui repetindo o curso. pra mim não é bom. Não é bom pra mim. É ruim pro Rafael. É ruim pra universidade. A universidade, à medida que ela tem o maior índice de retenção que a gente fala, menos dinheiro ela recebe. É ruim pra todo mundo. Tá? Só que existe um limite. Qual que é o limite? Eu não posso aprovar uma pessoa que ela não tenha aprendido. Então a gente tem de um lado da balança a necessidade de aprender esse compromisso e do outro lado a necessidade de passar o aluno pra frente. Tá? Então você tem que pesar essas duas coisas. E eu descobri que melhor, só pra vocês terem uma ideia o meu índice de retenção de reprovação no período passado foi menor que 20%. Tá? Eu acho que foi em torno de 15%, 13%. Grande, grande vitória minha. Muito legal. Tá? Agora, uma coisa que vai graças a Deus acabar a partir desse semestre é a história porque eu tive muitos alunos que foram reprovados mas o aluno que desistiu na realidade é o aluno que começa a assistir uma, duas aulas e depois some. Ou então quando o negócio começa a apertar ele levou o período inteiro sem estudar direito aí o negócio aperta o que ele faz? Abandona o curso. Agora, pra esses alunos a reitoria tá tomando providências. Hoje em dia se você não sei se você sabe dessa regra hoje em dia funciona assim matriculou quer trancar tem que ter uma justificativa tem que ser aprovada a justificativa lá. Outra coisa você só pode trancar uma vez com a justificativa depois não pode mais. Então você matriculou e desistiu do curso você é reprovado por uma nova categoria que tem hoje que é reprovado por abandono. O que acontece da reprovação por abandono? Essa reprovação se você eu acho que são quatro ou cinco no total pode ser cinco na mesma matéria ou em matérias diferentes é jubilado automático. Outra coisa quando você é reprovado por abandono vai pro seu currículo. Outra coisa quando você vai pro seu histórico isso faz diferença lá no mercado de trabalho. Imagina você chegar lá o cara pegar e olhar o seu histórico cheio de abandonos de matéria. Ele vai falar assim mas esse cara abandonou doze, quinze matérias no curso por que que esse cara fez isso? Então ele vai querer saber o motivo e vai te deixar numa situação embaraçosa lá na frente. Então se você tranca a matéria tem que justificar se você não tranca é reprovado por abandono e aí pode ser jubilado e mesmo que não seja jubilado você trancou a embriologia você perde você pula lá pra última prioridade. Então tudo fica complicado. Eu acho isso muito bom. Então o resumo da história é tudo que eu puder fazer dentro da possibilidade dentro da honestidade pra que os alunos possam aprender eu vou fazer. inclusive fazer que o aluno faça o esboço dos modelos. Tá? Ninguém aqui é obrigado a nada pra dizer a verdade mas tudo tem o seu ônus e o seu bônus tem o seu trabalho pra fazer e representa ponto depois. Depois se faltar um ponto lá no final eu olho por exemplo período passado apesar de eu dar todos esses pontos eu tive dois alunos que ficaram com 59 pra vocês terem uma ideia. Um mais fraco mas veio se esforçando se esforçando fez todos os questionários fez assim tudo bonitinho etc, etc, etc ficou com 59 não ficou porque eu passei com 60 eu tive um outro caso uma pessoa que ficou com 59 mas ela tinha feito cinco dos doze questionários o que aconteceu com ela? Ela não quis se ajudar concorda comigo? Então assim a regra é essa e assim que funciona vai resolver ninguém tem que gostar de fazer isso se eu fosse eu na condição de vocês eu não ia gostar mas no final das contas resolve porque na hora que eu mostrar lá a estrutura e apontar você fala assim olha eu já vi porque eu sentei na frente dela olhei desenhei fiz um esboço e consegui aprender então no final das contas as coisas melhoram tá? tudo bem? então hoje vocês vão fazer os esboços tá? terminando já estão liberados eu vou mais pra frente um pouco vou fazer a chamada tá? combinado? tá? 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 tá?